E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Calor pela frente, hein? Temperaturas estão subindo e vão até os 40 graus, até mais do que isso nos próximos dias no interior paulista. E também na faixa leste sobem. Hoje já 29 a 30 graus em boa parte da capital da Grande São Paulo. E no litoral chegando a 28 a 30 graus nessa faixa. Sobe bem a temperatura, amplitude térmica. Começa friozinho pela manhã e aquece durante o dia. Calor e umidade baixa, muita secura no ar, tomando muita água. Temperaturas sobem, umidade desce e os ventinhos frios vão diminuindo nos próximos dias. Vamos ter aí elevação das temperaturas e muito calor pela frente. Então uma nova frente fria vem por aí, mas é fraca. Vai instabilizar o litoral em alguns momentos nos próximos dias. Ainda tempo de sol. Grande abraço a todos. O homem do tempo.